Então, o eleitor precisa qualificar o voto dele, precisa valorizar o voto dele ou dela. E a gente precisa, com certeza, assim se constrói um mandato participativo. Quem vende o seu voto, se você vende o voto, você está agindo de maneira totalmente equivocada. Quem vende o voto não tem nem direito de reivindicar depois, no processo eleitoral, depois que o processo eleitoral finaliza. Por quê? Porque ele vendeu o voto. Valorize o seu voto. Não negocie o seu voto. O seu voto tem que ser um voto consciente, para que você possa cobrar das pessoas em quem você votou, as soluções tanto almejadas para a cidade. Todo mundo quer uma rua melhor, uma calçada melhor, ou seja, um trânsito melhor, uma cultura com mais possibilidades para todas as pessoas. Mas tudo isso requer recurso e requer esforço, principalmente do parlamentar. Não basta só apresentar bons projetos, você precisa lutar por esses projetos. e tem que ter pessoas que saibam o caminho, saibam como fazer isso. E estamos aqui para lutar pela cidade, ou seja, fazer com que as políticas públicas cheguem onde elas devem chegar.